Mais um destaque para a área da saúde. O presidente da Assembleia, deputado Edson Brum, recebeu o representante do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. O Hospital Banco de Olhos é uma instituição filantrópica e precisa apresentar todos os anos um atestado de regular funcionamento para manter o certificado de entidade beneficente. O documento precisa ser assinado por pelo menos três autoridades. O deputado Edson Brum declarou que conhece o trabalho do hospital e se dispôs a colaborar para manter os papéis da instituição em dia. O Hospital Banco de Olhos, que é o único hospital especializado em oftalmologia no estado do Rio Grande do Sul. E por consequência ele acaba se constituindo numa referência estadual, inclusive, mesmo que informalmente. Um hospital que vai completar 60 anos no ano que vem, que contribuiu ao longo desses anos todos para o que se chamou o zeramento técnico da fila de transplantes de corne no estado do Rio Grande do Sul. E que é, além de ser uma instituição para todos, que tem vínculos com o sistema único de saúde via contratualização com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e alguns outros convênios diretos com outras prefeituras em gestão plena do sistema municipal. No ano passado, o hospital atendeu mais de 97 mil pessoas pelo SUS. Durante o encontro, também foram discutidos os modelos de gestão dos hospitais no Rio Grande do Sul e em outros estados. A ideia é que seja solicitada uma audiência pública sobre o assunto pela deputada Lisiane Bayer. Nós estamos trazendo um pouco do conhecimento do doutor Luiz dentro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, na qual eu sou titular, para debater temas relacionados à nossa saúde aqui do estado e eu tenho certeza que ele conhecendo modelos de estrutura de saúde de hospitais de outros estados vai estar compartilhando isso para que a gente possa crescer dentro desse tema aqui no nosso estado. São alguns formatos de funcionamento de hospitais do estado com os municípios, né? Nessa parceria, como se fecha esse trabalho, vai ser mais ou menos dentro disso. A gente ainda está explanando um pouco, abordando bem esse tema para trazer. Quando trouxermos a audiência, vai ser de grande cooperação para todo o nosso estado. O funcionamento da saúde aqui dentro do nosso estado, que ainda é tão carente, apesar de termos tantos médicos qualificados. O funcionamento da saúde aqui dentro do nosso estado, que ainda é tão carente, apesar de termos tantos médicos,